Na última sexta-feira, em reunião com o Comitê Científico, o governador Camilo Santana decidiu estender o período de isolamento social rígido que acabaria ontem. Nesse novo decreto, foram liberadas para funcionar as clínicas de fisioterapia e terapia ocupacional. Lembrando que no decreto anterior, o governo já tinha liberado o funcionamento de clínicas de psicologia. Agora, o isolamento social rígido em todo o estado continua até o domingo de Páscoa, no próximo dia 4 de abril. A importância dessa semana, nós mantermos o isolamento social, fazemos um esforço, passar uma semana santa em casa, com os familiares, com as pessoas que nós amamos, orarmos, pedirmos esperança nesse momento tão difícil que o mundo está atravessando, para que a gente possa chegar ao final da semana com a redução de casos, com a redução da pressão do sistema de saúde e a gente poder iniciar a retomada a partir do dia 5 das atividades não essenciais aqui no estado do Ceará. Na sexta-feira, o Ceará recebeu mais um lote de vacinas Coronavac e Covishield. Foram 124.400 doses da vacina do Butantan e outras 33.700 da vacina da Fundação Oswaldo Cruz. Essa foi a 11ª remessa recebida pelo Ceará, totalizando 1.333.350 doses de imunizantes. Eu fico por aqui, mais informações ao longo da nossa programação.